Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. A gente vai começar agora a nossa aula de matemática e ciências da natureza, tá? E o nosso tema de hoje é jogo travessia do rio. E aí, quem já conhece esse joguinho, comenta aí quem já conhecia e quem ainda não conhecia vai conhecer agora junto comigo. Então, vamos lá para a gente entender como é que vai funcionar. Mas antes, segundo ano, da gente começar o jogo, vamos falar um pouquinho sobre rio. E aí, vocês já viram um rio? Sabem o que é um rio? E aí, quais rios vocês já conhecem? Vamos lá pensar um pouquinho. Essa, por exemplo, é uma imagem de um rio e nós nós temos, né, vários rios importantes aqui no Brasil, tá? Nós temos como, por exemplo, o rio São Francisco, que é um rio que passa, inclusive, né, pela Bahia, é um rio muito grande e ele é importantíssimo, né? Principalmente para as pessoas que moram, né, nas áreas sertanejas, tá? Mas nós temos outros rios, além do rio São Francisco. E aí, quais rios vocês já conhecem? E aí? Bom, e aí, nossa coleguinha veio trazer uma dica para a gente, né? Os rios são reservatórios de água muito importantes para a manutenção da vida, tá? Então, o rio, como vocês podem ver na imagem, são aí reservatórios, né, de água, tá? Rios geralmente são grandes, né, são muito grandes e eles são importantes para a manutenção da vida. Por que, troca, eles são importantes para a manutenção da vida? A gente pode falar, né? Primeiro porque, ali, né, nessa área aí do rio, a gente tem ali várias espécies de plantas e de animais, né, inclusive de peixes. E também é importante para nós. Existem pessoas, né, eu já falei aqui nas aulas anteriores, sobre os ribeirinhos, por exemplo. Então, são pessoas que moram em áreas, né, ali, alagadas, áreas ali nos rios, né, nas palafitas. E é o lar dessas pessoas, é o local também onde a maioria trabalha, né? O rio também é uma fonte, né, muitas vezes de alimentação, tá? Tem vários peixes, por exemplo, que fazem parte aí da nossa alimentação, que são peixes, né, chamados peixes de água doce, porque o rio tem água doce, né? Então, os peixes que são pescados ali nos rios, nem todas as espécies de peixes, eles são pescados no mar, tá bom? Então, segundo ano, ele é muito importante, tanto para a manutenção da vida, né, natural ali, da natureza dos animais, das plantas, quanto para a nossa, tá? Então, os rios são importantíssimos, tá bom? Nós encontramos várias espécies de plantas e animais, incluindo peixes, tá? Então, o rio, ele tem, né, várias formas de vida ali nele, certo? E você já conhece os rios de Feira de Santana? Conta aí para a prova, vocês já conhecem, sabe quais são, né, os principais rios que nascem aqui em Feira de Santana ou até mesmo que não nascem, mas cortam, né, Feira de Santana? Então, olha lá, os rios que nascem, né, aqui em Feira ou que nascem em outros lugares, mas que passam aqui por Feira de Santana, olha lá, são o Jacuípe, Subaé, Pojuca, Aguilhadas, Cavaco, Rio do Peixe e Tocós. Então, esses são os principais rios, né, que nós temos aqui em Feira de Santana, sendo que o rio Jacuípe é um dos rios aí, né, mais falados aqui na cidade de Feira. Então, a grande maioria, né, já deve ter ouvido falar do rio Jacuípe, tá? E essas são algumas imagens, né, dos rios de Feira de Santana. Então, aqui é o rio Subaé, tá? Que é um dos rios aí de Feira de Santana, olha lá. Esse aqui em cima é uma parte do rio Subaé. E aqui, olha lá, nós temos, ó, o rio Jacuípe, tá bom? Mas, segundo ano, infelizmente, né, alguns rios passam por problemas ambientais, também causando a morte de plantas, peixes e outros animais. Então, a Pro já falou aqui com vocês, deixa pra mostrar as imagens, né? A Pro já falou aqui com vocês a respeito da questão da produção do resíduo sólido, ou como a gente chama aí no nosso dia a dia, né, do lixo. E a gente sabe que uma das principais causas aí da poluição das águas, né, do rio, das áreas de rio, justamente, né, é o descarte incorreto dos resíduos sólidos, tá? Então, esses descartes provocam, né, realmente aí a poluição dos rios e a morte, olha lá, de animais. Então, essas são algumas imagens, né, dos rios aí sendo, infelizmente, aí poluídos, né, dos animais morrendo. Então, esses são problemas ambientais que a gente precisa ter cuidado, combater. E como é que a gente pode fazer isso, Pró? Uma das principais formas, né, é a gente realmente cuidar do descarte aí do resíduo sólido, né? Lembrar das aulas, né, de ciências da natureza, que a gente já vinha falando aqui, né, como é que eu posso separar os resíduos, pra entregar aí pra coleta seletiva, tá? Então, uma das maneiras é essa. Aqui embaixo, essa foto aqui, a gente vê, né, o rio com essa espuma branca. E o que pode ser, Pró, essa espuma branca? Muitas vezes isso aqui é esgoto, né, derramado aí no rio, tá? Porque muitas vezes a água de esgoto vai sabão junto, né? Ou pode ser também lixo industrial que é derramado, né, aí. Então, essas são algumas situações que podem acontecer aí com os rios, tá? Bom, e falando em rio, conta aí pra Pró. Você já conhece o jogo Travessia do Rio? Então, fica aí bem atento que eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, tá? Então, vamos lá para o nosso jogo? Então, segundo ano, vamos lá. Então, para o nosso jogo Travessia do Rio, vou mostrar pra vocês o que nós vamos utilizar aqui, tá? Esse é um tabuleiro, tá? Que a Pró fez. Como foi que a Pró fez? Aqui é uma cartolina branca. Vocês podem fazer com um papel que tem em casa. Se for papel ofício, vocês podem colar. Tem um pedaço de papelão pra ficar mais durinho, tá? E como foi que a Pró fez? Aqui no meio, ó, tem um rio desenhado. Tão vendo pintadinho aqui de azul. Tem uns peixinhos. Essa parte verde aqui é a margem do rio. E tem os números de cada lado, tá? Tá numerado aqui do 1 até o 12. Dos dois lados, tá? Vocês encontram também vídeo na internet ensinando a fazer esse tabuleiro. No YouTube tem vídeo ensinando a fazer esse tabuleiro, tá certo? Então, a gente vai usar esse tabuleiro. A gente vai precisar utilizar dois dados. Se não tiverem dado em casa, assim, desse de plástico, vocês também podem produzir. Tem vídeos ensinando também a fazer o dado de papelão, tá? E a gente também vai precisar utilizar 12 pedacinhos de papel. Esse é um jogo de dupla. Então, olha lá, tem que ser duas cores diferentes, tá? Então, são 12 pedaços desse. No caso aqui, tem o laranja e o amarelo. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos jogar. Então, a gente vai tirar aqui a própria Pauípa. Eu tenho hoje comigo a Projamile jogando aqui, tá? Então, Pauípa, Pró. Tá? Então, bora lá. Olha lá. A Projamile ganhou. Como é que ela vai fazer? Ela vai jogar dois dados. E ela vai somar quantos pontos ela fez aqui. Vamos mostrar? Olha lá. Esses aqui foram os números, ó, que a Projamile tirou nos dados. Tirou quanto? Pró. Sim. Os seis. Ela vai atravessar o rio e marcar, ó, lá a casa seis com o papel dela. E agora é a minha vez. Eu vou jogar. Olha lá os números que eu tirei, ó. O cinco e o três. Eu tirei, então, o número oito. Olha lá. Eu vou atravessar e marcar o número oito, tá? Se por acaso algum jogador tirar o número que já tirou, passa a vez para o outro. Olha lá. Doze. Olha lá. Tirei agora, ó, o número nove. Então, o objetivo aqui, segundo a Ana, é a gente atravessar o rio. Então, quem concluir... Quem concluir aqui, primeiro, é que vence o jogo, ó, cinco. Tirei, ó, o sete. O dez. Olha lá. Tirei agora, ó, o número três. Lembrando que a Pró tá sumando os pontos dos dados. Olha lá, ó. Um, dois, três. Tá bom? Então, atravessa o rio e marca. Seis, não é mesmo. Oito. O outro. Corta essa última parte que Jamila falou seis, aí, Miriam, que ela falou seis novamente, era oito. Não, eu fiz de quatro com dois. E de onde, né, se seis aqui. Vai, vai, Jamila. Acho que ela já cortou. O sete. O sete. O sete. Vamos lá. Olha lá. A Pró, Thayna, tirou o número três novamente. Só que o número três eu já marquei aqui. Então, o que é que acontece nessa situação? A Pró, Jamila, tem direito a jogar de novo. Eu não posso jogar porque eu já marquei, tá? Tirou o onze. Aí, ela vai marcar aqui na casa onze, tá? Olha lá. Seis, mais quatro, dez. Então, ó. Deixa a Pró marcar aqui. O número dez. Nove. O nove. Olha lá. A Pró agora tirou, ó. Três, mais um. Quatro. O número quatro ainda não foi marcado. Eu posso jogar. Tá? E é assim, segundo ano, que vocês vão jogar com a dupla, tá? O quatro. É assim que vocês vão jogar aí. Deixa eu ver o mais velho. Ó. Novamente, eu tirei o número três, que é um número que já está marcado. Não vou poder jogar. O dez. A Pró Jamila já tinha tirado o dez. Olha lá. Seis, mais dois, oito. Então, agora eu tirei o número oito. Só que o número oito também já saiu. Não foi próprio. Não vou poder jogar. E assim, segundo ano, vocês vão jogando o nove. E assim, vocês vão jogando, tá? Tirei agora o número cinco. Então, marquei o número cinco. Quatro. Já marcou. Tirei agora, ó, o número onze, tá? Quando eu somo aqui nos dados. Onze. Olha lá. Só faltam três números pra Pró ganhar. Será que é pra ganhar? Três. Dois. Ou três. E só faltam dois pra Pró Jamila. Ó. Tirei agora o número cinco, que já saiu, tá? O número cinco já saiu. Três. Olha lá. Tirei novamente o número oito. O nó. Olha lá. Tirei agora o número cinco, que também já saiu. O sete. O sete. Pronto. Tirei agora, ó, o dez, que também já saiu. Quatro. Quatro. Tirei agora, ó, o seis. O seis ainda não saiu. Então, eu vou marcar aqui, tá? Três. Tirei, ó, o número quatro, que já saiu. O sete. Então, segundo ano, vocês vão perceber que quando o jogo, né, tiver já finalizando, vai acontecer muito de repetir números, ó. E vai chegar o momento que vocês vão precisar, tirou o onze, que já saiu. Vai chegar o momento que vocês vão precisar jogar com um dado só, que é aqui no número um, tá? Se já tiverem conseguido cobrir todos os números e ficar somente o número um, aí retiram um dado, porque se jogar dois dados, nunca vai somar um. Tá bom? Então, olha lá, número seis, tá? E é assim. O nove. Já saiu. E é assim que a gente joga, tá? O sete, que já saiu. E aí, é assim que a gente joga a travessia do Rio e ganha quem conseguir completar. Primeiro, saiu o número quatro pra Jamile, só que ela já cobriu aqui, tá? Olha lá, número oito pra mim. Olha lá, novamente o número oito. Então, segundo ano, gostaram ali do nosso jogo, a travessia do Rio. Então, vocês viram que é um jogo, né? Que a gente vai pensando ali em algumas coisas ali, né? Como, por exemplo, se a gente continuar jogando, a gente pode passar ali o dia todo. E muitas vezes a Pro Jamile, por exemplo, precisava tirar o número dois, tá? E pra tirar o número dois, ela, jogando dois dados, ela precisava que saísse nos dois dados o número um. Pra ela somar e pegar aí o número dois. Então, a gente poderia passar ali o dia todo, né? Jogando. E provavelmente pode acontecer de cair, pode acontecer de não cair. Então, o jogo é assim, tá? Pode ser um jogo que se prolongue, certo? Então, você gostou desse jogo? Quem ganhou a Pro Jamile marcou mais casas ali, né? E quantas rodadas teve? O jogo teve várias rodadas, né? Tanto que teve várias somas ali que se repetiram. Então, a gente teve o número oito, que eu já tinha conseguido cobrir. E toda vez que eu jogava, né? Várias vezes ali, caía novamente o número oito, né? A maioria das vezes eu tinha que passar o dado pra Pro Jamile, porque caiu um número que eu já tinha marcado, tá? E é assim que a gente joga aí a travessia do rio, tá bom? Então, vamos aos nossos probleminhas. Então, olha lá. João e Maria estavam brincando com o jogo Travessia do Rio. E em um quadro, olha lá, eles marcaram a quantidade de vezes que saiu cada uma das somas. Então, o João e Maria estavam brincando e aí eles fizeram um quadro, tá? E aí eles começaram a marcar. Então, quando eles jogavam o dado, aí, por exemplo, saiu o número doze. Quantas vezes nesse jogo saiu o número doze? Duas, tá? Vamos ver, ó, o número um não saiu nenhuma vez. O dois, ó, saiu duas vezes. O três saiu quatro vezes. O quatro saiu quatro vezes. O cinco saiu cinco vezes. E assim por diante. E aí a pergunta, qual foi a soma menos obtida? E aí, segundo ano, se a gente analisar esse quadro, qual foi aí a soma que menos saiu? A menos obtida? Olha lá, se a gente analisar o quadro, a soma um não saiu nenhuma vez. Olha lá o zero. Ela não saiu nesse jogo. Ela não saiu nenhuma vez, tá? Então, esse jogo aqui, muito provavelmente, eles chegaram a uma conclusão que o vencedor seria quem cobriu a maior quantidade de números, né? Então, a soma um não saiu nenhuma vez, tá bom? Então, por isso, ela é a soma menos obtida. E qual foi a soma, segundo ano, que mais saiu? E aí, se a gente analisar o quadro, qual é a soma que saiu aí uma quantidade de vezes maior? Olha lá, foi a soma sete. Porque, olha só, vamos analisar. A soma um não saiu, a dois saiu duas vezes, a três saiu quatro vezes, a quatro saiu também quatro vezes, a cinco saiu cinco vezes, a seis saiu sete vezes, ó, a sete saiu nove vezes, a oito seis vezes, a nove quatro vezes, a dez três vezes, a onze três vezes, e a doze duas vezes. O número maior aqui, essa linha representa o número de vezes que a soma apareceu. O número maior aqui, ó, é o nove, tá? Então, o nove é a quantidade de vezes que uma soma apareceu. Qual soma? A soma sete, tá bom? Então, ela foi aí a soma que mais apareceu, a soma que mais saiu. E aí, segundo ano, qual foi a soma que apareceu seis vezes? Como é que eu posso olhar a pró? Eu vou lá na linha que representa o número de vezes que a soma apareceu e procuro o número seis, ó. E aí, eu olho aqui em cima qual é essa soma. Então, é a soma oito, tá? Que apareceu aí seis vezes, tá bom? E a soma sete apareceu quantas vezes? Nós já vimos, inclusive, que a soma sete foi a soma que mais apareceu, né? Porque ela apareceu nove vezes, tá? Olha lá agora. Júlia e Luan estão jogando Travessia do Rio. Vejam os pontos que eles tiraram nos dados. Quem fez a maior pontuação? Estão lembrando que no jogo Travessia do Rio, os pontos, eles precisam ser somados. Nós jogamos com dois dados e os pontos são somados. Só quando já cobrimos, né, todos os números e tá faltando somente o número um, é que a gente pode jogar com um dado só. Aí, se você me perguntar assim, ó, pró, eu tô jogando aqui com meu irmão, eu só falto o número um, mas o meu irmão ainda falta, por exemplo, o número oito. Ele vai jogar com dois dados e você, que precisa só do número um, vai jogar com um dado só. Só é no caso do número um que a gente joga com um dado. Por quê, pró? Porque o menor número que nós temos no dado é um. Mas se a gente jogar dois dados, e mesmo que os dois caiam, o número um vai somar um mais um, dois. Então, nunca vai dar o número um se a gente jogar com dois dados, tá bom? Então, só no caso do número um é que a gente tira um dado, certo? Então, vamos somar, ó, pra ver quem fez a maior pontuação. Vamos ver, Júlia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E Luan, ó, um, dois, três, quatro. Então, quem fez a maior pontuação aí foi Júlia, né? Que fez aí dez pontos. Jerusa e Laila estão jogando Travessia do Rio. Vejam os pontos que elas tiraram aí nos dados. Agora, a pergunta é, quem fez menos pontos, tá? Será que foi Jerusa ou será que foi Laila? E aí, vamos ver? Então, ó, vamos contar Jerusa, ó. Um, dois. Então, a gente já sabe aí que Jerusa fez dois pontos. Agora, vamos ver Laila. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Jerusa fez dois pontos. Laila fez seis pontos. Quem foi que fez menos pontos? Olha lá. Jerusa, tá? Lucas e Marcelo estão jogando Travessia do Rio. Marcelo tirou a quantidade maior de pontos. Tá? Quantos pontos Marcelo fez a mais do que Lucas? Então, a gente já sabe que quem tirou mais pontos foi Marcelo. Agora, a gente precisa saber quantos pontos ele fez a mais. Vamos ver? Então, primeiro, vamos descobrir quantos pontos Marcelo fez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Marcelo fez nove pontos. E Lucas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lucas fez seis pontos. Quantos pontos Marcelo fez a mais do que Lucas? Então, olha lá. Vamos ver. Então, a gente tem aqui, ó, os seis pontos aí que Lucas fez, tá? A gente já colocou aqui os seis pontos que Lucas fez. E a gente vai contar, olha lá, de um em um até chegar no número nove, tá bom? Que é o número de pontos aí que Marcelo fez, entenderam? Então, eu boto seis, que é os pontos aí que Lucas fez. E depois eu conto de um em um até chegar no nove, que é a quantidade de pontos que Marcelo fez. Então, vamos ver, ó, um, então a gente conta aqui, ó, seis, sete, oito, nove. Chegamos no nove. Agora, vamos ver quantas vezes o número um apareceu. Um, dois, três. O número um apareceu aí três vezes. Então, Marcelo fez três pontos a mais do que Lucas, tá? Por isso que ele ganhou aí essa rodada, tá bom? Então, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula. Conta aí pra mim, vocês gostaram desse jogo, tá? Vocês já conheciam, ainda não conheciam. Vão fazer aí, então, quem fizer, pede a papai e a mamãe aí pra filmar você brincando de Travessia do Rio. Posta lá no Instagram e marca a Secretaria de Educação pra gente ver você jogando. E relembrando, se ficou alguma dúvida dessa aula, corre lá no nosso canal. Assiste novamente, que ela vai ficar lá à sua disposição, salva pra você assistir toda vez que sentir necessidade, tá? Ou tira as dúvidas na escola com o seu professor, tá bom? E relembrando que esse jogo, né, Travessia do Rio, vocês encontram aí vídeos no YouTube ensinando a fazer o tabuleiro, tá? E se não tiver os dados, também, né, tem como fazer os dados aí de papelão, tá? Vocês também encontram na internet as orientações para produzir os dados, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau!